Seja Jogors For Real Man For Real save, 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 save Good Suncloth Good YouTube Queira Jogors 0 Fazendo o Freestyle na boa Fazendo a minha promo e estes rapes dizem que usam a minha clique estes rapes riam a um tempo muito forçado pois até riam até tempo que os mostram antes sempre a bola incomodou do rex polo estes rapes copiaram tanta peça do tráfico eu não esqueci liguei mandando um nome para o céu até fui buscar outros que o brasil e estes mcs mandaram um novo gratidão o ar e eu disse que já não vai morrer ninguém só muita fé e gratidão mas o 24 está caminho para olhar com a clique tanto festejo eu sinto que aquele que vai sangrar deus é pai não é padre jesus cristo está sempre comigo eu penso sempre a proteção de jeová quem morrou na cruz por mim uau jesus cristo pagou com seu sangue ele pagou com seu sangue seu sangue precioso seu precioso sangue a estrela da alvo que salva a alma perdida porque do saiba e do saiba já que se diz que fala com da imócio sem jogos diz que fala com da imócio o rote a estrela da alvo que salva a alma perdida foi dedo saiba já que sim habita nele como nos seus rios na sua voz no céu flão em 2023 continua mas o 24 da caminho e até os culturistas dizem será que já estamos em dois mil e vinte e quatro rito que a chuva para mim é que não são boas de mentes mandei colher ler um mito e viram que o cara é mesmo essa mas a visão veio distante mano tempo barcelos barcelos brasil gratidão na depressão pampão ajudou e salvou o seio de jacos maurício ramos tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de deus jesus cristo tudo tem entregue nas mãos de de